Fala seus insetos, estamos junto aqui para mais um vídeo rapaziada Acabou de acabar a live do Vídeo & Stuff E eu vou trazer aqui todas as informações pra vocês Sobre o novo personagem, o Goku Super Saiyan 4, beleza? Mas antes se inscreve aí no canal rapaziada Se você não se inscreveu ainda, falta pouquinho pra 13k de inscritos mano Então se inscreve aí que vai ajudar muito, beleza? Então rapaziada, na live do Vídeo & Stuff, como eu falei, eu não manjo do inglês Então assim que acabar a live, eu falei pra vocês que é trazer aqui a informação correta pra vocês Então eu tô trazendo a informação correta pra vocês aqui Ó, eu botei no Google Tradutor e tá escrito assim ó Novos personagens vai chegar, beleza? Normalmente mostramos personagens do Legends All Star, entendeu? Ele fala que normalmente no Vídeo & Stuff é personagem do Legends All Star, normalmente Só que agora vai ser diferente, ele tá falando Não vai ser personagem do Legends All Star, vai ser diferente Vai ser um Legendary Finish Então, um novo Legendary Finish aí Que é o Goku Super Saiyan 4 Com o punho do dragão aí, brabo demais Então pra trazer as informações aqui pra vocês Provavelmente vai ser um Step, rapaziada Então não vai ser Legends All Star, não vai ser Legends All Star Não vai ter todos os LFs Provavelmente deve ter algum outro LF aí Como sempre em Banner de Step tem outros LFs além do Goku, né? E aí a gente vai saber meia-noite na live do Datamire Vai saber todas as informações Qual será a cor do Goku Qual será as habilidades, as Z-Hability dele, essas coisas Então, as tags Então, rapaziada Meia-noite a gente vai saber tudo sobre o Banner Então, hoje, hoje agora Eu tô trazendo as informações aqui pra vocês Porque na live muita gente ficou com a dúvida Na hora da tradução Então, eu tô trazendo a tradução aqui Pra vocês Que o Banner não será Legends All Star Não terá todos os LFs Então, desculpa aí se eu falei aí na live Porque a gente é horrível no inglês, beleza? Mas então, deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E vamos esquipar, né, mano? Porque o aniversário tá chegando Valeu!